Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e aclaro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Parece que nem tudo são flores né gente, é, nem tudo são flowers O que acontece gente, é que Mari Gil agora está preocupada Ah, ela pode dizer que não né gente, mas pelo semblante da criatura Vemos que ela não pensou que a temporada dela no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Gramado Não seria preocupante, mas a preocupação já está aparecendo lá na cabecinha de Mari Gil Porque Gramado está chovendo gente, parece que desde ontem ou anteontem Pois é, chuva forte, concentrada e que ficará mais ou menos até quarta ou quinta-feira desta semana Então é claro né gente, ela já está muito preocupada Falou né, que ali né, por onde eles moram é mais tranquilo, não tem morro, não tem isso, não tem aquilo Mas que a chuva de Gramado é diferente da chuva do Rio de Janeiro Não é que dizer na intensidade né gente, é claro né, tem muitas pessoas já comentando Que essa semana não será a última de chuva lá em Gramado no Rio Grande do Sul Vai vir muita chuva por aí ainda este mês Então é aquilo né, se ela que está em um lugar né, aparentemente seguro, está preocupada Imagina quem passou pelo terrível momento né gente, aí do começo de maio né, pois é E que ainda passa né gente, não é porque as pessoas né, viram que a água baixou Que os entulhos ficaram ali, que é só tirar, limpar e ir para dentro de casa que está tudo bem Não está tudo bem né, muitas vidas perdidas, casas perdidas também Negócios que as pessoas não vão conseguir mais reerguer E por aí vai né gente, tem muitos relatos de quem tem negócio próprio na região de Gramado Pessoas que também tem né, aí casa alugada em vários lugares do Rio Grande do Sul Então é muita coisa né gente, coisa que a Mari Gil nem sonha em passar gente E eu também espero que ela não passe Afinal de contas ela saiu de um lugar né, que ela tinha uma vida estabilizada Não morava na rua né gente, não morava numa casa precária para poder ir para Gramado Segundo ela viver um sonho, ou melhor, viver os planos de Deus Isso é ela falando tá gente, o povo até questiona Mas que plano de Deus é esse? Afinal de contas né, seu marido estava trabalhando Você estava com uma vida aparentemente tranquila E de repente você vai para Gramado, para o Rio Grande do Sul Onde todo o caos está acontecendo O que tem de plano nisso? Pois é gente, até agora ninguém entendeu Mas a Mari Gil já está começando a ficar preocupada Embora né, como eu disse Ela mora em uma região aparentemente segura de caos né gente Mas é aquilo, não está escape de nada Afinal de contas é para todo o Rio Grande do Sul a previsão de chuva Inclusive alerta vermelho e laranja para aquela área Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês Deixe aqui nos comentários E até o próximo vídeo